Bom dia pessoal, aí pra todo mundo e uma ótima sexta-feira. É. Nós estamos aqui realizando a roça de Roberto aqui, ó. É. Ficou ali, aí dá um... Dá uma caixa ali, ali. Dá uma caixa ali ainda. Aí pra semana eu vou pegar a de João Paulo. É. Não é? Nós arrancamos a caixinha aqui, que era lá embaixo. Uhum. Aí ele começou a arrancar a onda, que eu tava fazendo aqui na famosa menina ontem. Foi. Então, ele arrancou cinco caixas e lavou. É. Aí ficou bater. Aí eles já estão terminando aqui. Já vão lavando um... E eles passaram a figura aqui. É isso aí. É. Lavar. Ali depois nós carregamos as carroças e pesado. Aqui a mercadoria agora só sai da roça pesado. É. Mas que é assim mesmo, né? É verdade. O consumidor quando vai comprar é pesado também. Isso. Né? Porque pra mim não levava assim pesado a roça. Mas agora ficou pesado. É. Aí foi. Continuando aqui, né? E a barra dele deu boa. Deu boa, viu? É. É. Tá falha aí. Essa planta é dessa agora. Ela vai ficar com a garganta. Eu não ia ficar com a garganta. Não, não ia ficar com a garganta. Não, não ia ficar com a garganta. Não, não ia ficar com a garganta. Não ia ficar com a garganta. Eu ia ficar com a garganta. Eu vou olhar logo aquele vídeo para ver se a batata está bem pronto. Olha. Mas aqui é topo de mim, ó. Sim. Não ia bater aí a batata. Deixa eu tirar o vídeo. Não ia ficar com o garganta. É. Eu ia descer com essa batata não para baixo. É ruim só isso, só, né? depois lavar uns coitinhos daqueles ali ó é as coitinhas ali e aí foi ai tem mesmo não precisa não não precisa não 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 32 e 95 é é já passou passou um quilo já tem que tirar um quilo dessa aí 30 e 45 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aqui e aí e aí R$14,00 também R$14,00 Você tem que coquetar E é para ser R$35,00? R$32,00 R$31,00 e R$95,00 R$14,00 Isso aqui passa Você pode deixar isso aqui, você manda 5 gramas Vamos para R$14,00 Isso aqui, Fábio, vai Vamos fazer aí, Fábio R$31,00 e R$60,00 R$31,00 e R$60,00 R$35,00 R$35,00 Mas só para entrar nisso aqui Quatro quilos? Quatro quilos? Um 5 quilos, não é? R$29,00 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 R$30,00 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 3 milho, certo? Só do mercado, né? É Que é a nossa região aqui É bem docinho Agora não pega para carregar Aqui é para o lado do José Para as caldas de galinha para comprar o nananão Não tem problema, é só você Isso é? É, a gente é madrosse que encaixa aí Conta pessoal, você está falando aqui de carregar o caldo É isso aí Mãe está só olhando ali, sabe? Olha a gente vendo o óleo Até voltar, ela vai voltar esse senhor lá Vai Não é obrigada ela vai voltar, vai ver o que é isso É? Não vai ver o que é isso, né? Ela quer ir voltar mesmo Eu fui voltar emocional Eu já fui no segundo turno, né? É É É, ela é boa que ela não enfeita a fililão, né? Ah, ela é? É só entrar, né vô? Não, não sei lá Não sei lá, eu fiz assim a minha bota vai fazer, não é? Não sabe botar ainda lá, não é? Não sei nada, né? Está gravado mesmo Ah, vai esquecer Não, não é rota Não é rota, hora de esquecer Não é uma coisa que não tem, não sei É Não é rota 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 Já cheguei em casa, pessoal Chegando em casa Vamos usar por aqui, ó Pedindo Lavando as calçadas Eita, é bom avacassar, né? É Tá bom? Uhum E agora vamos fazer o que? Tô agulando por aqui, né? Ah, tá agulando as coisas? Muito bem Você não sabe que faz mamão? Mamão? Você faz cantor, sabe? Sim Olha Como é o nome dele? Esse daqui é aquele mamão bem roxinho Hum Seu pai tem certo que sim o nome dele Ah, tá Corte muito o meu mamão, né? Tá bonitinho, ó? Tá bonitinho, né? É todo dia, mãe, água ele, né? É todo dia, né? Agora pegou o verão, né? Cabe lá o bichinho Depois eu vou cavar assim, em redor dele Para a água entrar mais É É Fazer um buraco para a água, a gente vai melhor Tá bonitinho mesmo o pé na mão É Bonitinho todo E tá só quente, pessoal É Esse pézinho aqui, né? Que vai me troflar Não sei de onde Sim Eu despevo, se viu pra ali Onde tem Já tá, né, filha? Tá vendo lá na casa de mãe, rapaz? Na levada Na levada? Se viu pra ali, despevo Se viu pra ali, despevo Se viu pra ali, lá desceu Tá vendo não? Ah, lá embaixo, né? Tô É pra comentar com a mãe Aí, minha gente, mãe tá aqui contando uma história É Essa flor aqui, que eu esqueci o nome agora Ô vida, eu esqueci o nome que teu pai disse Foi É linda É bonita, né? Bom, ele mandou pra ele, não foi? Foi Nós já mostramos já, né? Aí Eu despevo hoje Nós já tínhamos visto o pé, né? É Desceu, acho que foi no inverno Tipo, acho que a semente caiu daqui, ó Caiu, desceu Acho que desceu aqui, na levada Oi E pra ali, o pé, o pé, vai mostrar? Vamos lá A semente desceu, desceu Ou não foi nascer outro pé do mesmo, foi? Ô Vitor, como é o nome, meu Deus? Esqueci Não sei se não está lembrado, né? Ô Vitor, se foi pra aqui, que desceu É Olha Aí Tá lindo Lá de cima, desceu pra aqui e nasceu esse pé aqui, não foi? E nasceu, minha gente É linda essa flor, né? Não é bom dia, não Bom dia é outro Esqueci o nome dela agora Aí desceu na levada a semente, né? Foi Chegou aqui, chegou Chegou aqui e nasceu, não foi? Sim Chegou, né? Fiz, então aqui o pé de rosa de mãe, é? Sim E pra aqui, ó Tá passando com o buquê, então Uma, duas, três, quatro Quatro rosas juntas também Aqui já tá ficando mais velha, já tá mudando de cor, tá vendo? Tô vendo Os aqui tão mais novas, ontem ainda tava mais bonito, ontem E era? Era Olha Coisa bonita, né? Não é linda? É Tá vendo o pé de rosa de mãe que tá lindo? Tem um mato bem aqui no terreiro, né? Olha gente, nasceu aqui, não foi? Foi Acaba de tomatão Vem aqui, ó Olha de tomate no terreiro Tá bonito? E o meu aqui, vamos mostrar, não? Tá bem? Bora E esse outro, nasceu aqui, ó Esse é dos tomates mais compridos, né? Acho que é assim mesmo, que essa aqui de ali, né? É Olha Caiu aqui, ó pia Esse aqui é tomate, agora aqui tá carregado Quinta de tomate que tem aqui É aqui, ó pia Embaixo aqui também Embaixo aqui também Embaixo aqui, fica aqui Olha só, tá carregado todo o pé, viu? Tá carregado, né? Embaixo aqui é tomate, ó Viu? Ah Maria, que tomate? Viu? Agora tá botando tomate, isso tem que escorar bem, escorado ele, olha É Ele vai descer, viu? Os machado vão passar um gosto, né? Tomate só, viu, hein? Vai escorar ele Então é isso aí, pessoal Agora vamos encerrar esse vídeo O vídeo que a gente mostrou a coisa de batata de hoje, né? É isso Espero que todo mundo goste E tchau todo mundo Seja tchau e um abraço a todos vocês